Oi pessoal, tudo bem? Estamos no mês de dezembro, mês especial de Natal e nesse mês eu vou trazer duas histórias que aconteceram comigo, mas já eu explico em primeiro lugar, convido a todos a darem uma passadinha no blog do canal e também seguir o blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição onde eu trago notícias, novidades, curiosidades e informações quentinhas que eu não quero que vocês percam e também a segunda informação, a segunda dica é que também vocês que têm Instagram acompanhem o Instagram do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural que eu também vou deixar o link e às vezes eu coloco a notícia que vocês não recebem como no caso eu também me sigo e às vezes eu não recebo a notificação da postagem do blog então eu estou colocando no Instagram uma chamadinha, um resumozinho aí vocês veem e vão atrás da notícia completa no blog ok? Então Instagram e o blog do Passaporte para o Sobrenatural vou deixar o link na descrição e sigam lá, tá? Então, agora estamos no mês de dezembro, período do Natal em dezembro do ano passado eu fiz uma coletânea de três situações que eu vivenciei nesse mês de dezembro eu vou trazer duas histórias que eu vivenciei e eu resolvi denominar o título de protetores foram duas histórias que aconteceram comigo quando eu era pequena que eu posso dizer categoricamente que se não fossem essas intervenções sobrenaturais dos protetores, anjo da guarda, não sei se não fossem intervenções, essas intervenções eu talvez, provavelmente, não estaria aqui conversando com vocês e esse canal provavelmente também não existiria mas se vocês querem saber a respeito dessa história aguarde após o intro do canal que eu falarei mais a respeito até já essa história, ela aconteceu quando eu tinha uns três anos de idade eu tinha ido com meu pai e o meu avô a uma feira de rua essas feiras que existem e meu pai ia fazer algumas compras e eu lembro que meu pai estacionou o carro é feira de rua, né? ele estacionou o carro em frente a uma escola inclusive, essa feira ainda existe aqui em Manaus eu só não lembro se é terça ou se é quinta mas ela ainda existe aqui em Manaus, no bairro da Cachoeirinha quem é de Manaus, pode comentar aqui embaixo na descrição porque eu não sei qual é o dia não sei se é terça ou se é quinta eu sei que é uma feira popular, feira de rua e no caso, eu tinha ido com meu avô e meu avô paterno, meu avô materno e meu pai nós tínhamos ido a feira o meu pai, ele estacionou o carro em frente a uma escola que essa escola ainda existe e eu fui com meu pai à feira o meu avô ficou no carro aguardando eu me lembro que nós fomos à feira meu pai estava numa barraca estava de mãos dadas comigo ele estava fazendo compras, comprando algumas coisas e eu estava com ele naquela barraca porém, de olho na barraca do lado que tinha naquela época tinha aquelas vendas de animaizinhos então tinha os coelhinhos vendendo e eu fiquei olhando e na hora, eu acredito que foi na hora que meu pai foi pagar pegar a mercadoria eu larguei da mão do meu pai e eu fui pra barraca que estavam os coelhinhos eu não sei bem o que aconteceu eu não sei se meu pai saiu foi pra outra barraca ou se ele continuou lá e eu que fiquei meio abirobada da cabeça e eu me perdi vamos dizer assim eu me lembro que eu estava ali vendo os bichinhos e do nada eu olhei pro lado eu não vi meu pai aí eu fiquei desesperada e comecei a chorar e a partir desse momento eu posso dizer pra vocês que eu não me lembro de mais nada nada, nada, nada eu só lembro de meu pai chegando bem, eu não vou não vou eu vou juntar agora a história do meu pai e do meu avô pra chegar a parte que eu me lembro porque isso que eu vou narrar pra vocês são coisas que eu não me lembro eu não sei o que aconteceu é o que meu avô me contava e é o que meu pai me conta o meu pai percebeu que eu não estava mais do lado dele e ele ficou desesperado feira cheia de gente ele ficou desesperado pra onde foi a minha filha né e diz ele que ele andou pela feira toda atrás de mim chorando porque como é que ele ia chegar em casa explicar que ele perdeu a filha única de 3 anos na feira pra minha mãe né então ele desesperado me procurando perguntando das pessoas se alguém viu uma criança assim, assim ninguém tinha me visto e ele foi pro carro né pra dar notícia pro meu avô pra saber como é que eles iriam fazer e quando ele chegou no carro eu estava no colo do meu avô brincando agora vamos pra história do meu avô esse intervalo o meu avô ele me contava a época porque meu avô já é falecido ele contava que ele me viu chegando chorando em direção ao carro eu fui sozinha eu como falei a vocês eu não lembro não tenho a mínima ideia do que aconteceu nesse intervalo de que eu não vi o meu pai comecei a chorar e como eu cheguei ao carro eu não tenho a mínima ideia eu me lembro aí vem pra minha parte que é a parte que eu me lembro eu me lembro de que eu estava no colo do meu avô e meu pai veio chorando me abraçando e eu não entendi o porquê então eu posso dizer pra vocês que eu não sei se isso daí quer dizer não é que eu não saiba eu acho que teve alguma intervenção sobrenatural alguém me guiou ao carro porque se eu não tivesse sido guiada ao carro pra onde eu iria poderia ter sido atropelada poderia alguém eu acho que se fosse hoje em dia até poderia alguém ter me levado não sei onde é que eu estaria agora nesse momento se eu estaria viva se eu não estaria eu só sei que eu tenho um vamos dizer assim eu não sei o que aconteceu nesse intervalo de tempo eu tenho meio que um véu negro vamos dizer assim eu não sei eu gostaria de futuramente fazer uma regressão uma hipnose pra saber se alguém que eu via mas o meu avô não conseguiu ver me levou até o carro né porque o meu avô disse que só me viu chegando chorando ele abriu a porta do carro e foi lá comigo e me pegou no colo eu não sei e meu pai dizia que na época eu tinha três anos de idade eu só tenho essa lembrança de eu olhar pro lado e não ver meu pai chorar e de meu pai chegando pra mim e me abraçando e chorando então essa é a primeira história que eu posso dizer que naquele dia eu tive um protetor comigo um anjo da guarda um ser sobrenatural que talvez tenha me guiado ao carro vamos pra segunda história bem essa experiência sobrenatural ela se deu eu não digo é uma experiência sobrenatural é vamos dizer assim ela se deu quando eu tinha cinco anos de idade na realidade esse fato do fogo ele aconteceu porque do lado da minha casa existia um sítio que era do meu avô e esse sítio ele foi já vendido há muito tempo e atualmente é uma empresa então tinha muitas árvores frutíferas tinha grama tinha matinho tinha tudo inclusive na época apareceu o bicho preguiça apareceu um monte de coisa então era um sítio muito grande e tudo bem nesse sítio que ficava ao lado porque eu morava moro e morava aqui tinha um sítio ao lado tinha um barraquinho dois acho que eram dois ou três barracos de madeira um que meu avô alugava ou eram dois que meu avô alugava não lembro e tinha um barraco de madeira que era da minha avó e do meu avô então criança adora essas coisas de fogo vamos dizer assim pelo menos eu achava mágico aquilo a minha avó pegar a caixa de fósforo e riscar e aparecer aquela faísca eu achava fantástico aquilo aquilo era uma mágica então eu ficava sempre de olho naquilo quando a minha avó ia fazer cozinhar mas o que ela fazia o que todo adulto deve fazer inclusive deixar distante das crianças então ela pegava aquela caixa de fósforo e ela colocava porque a parede de madeira ela tinha meio que um acho que era de quatro dedos assim ficava no meio não sei também era de madeira ela colocava ali eu não alcançava era uma chatice eu não alcançava mas certo dia eu não me recordo bem o que aconteceu se alguém chamou a minha avó se foi o telefone eu não lembro eu só lembro que ela esqueceu de colocar nesse local e ela deixou em cima da mesa aí eu legal vou pegar o palito mágico então o que é que eu fiz eu peguei uma pessoa danada né peguei a caixa de fósforo coloquei no meu bolso e me mandei aí o que é que eu fiz eu saí da casa da minha avó na parte da frente que tinha vamos dizer tem a rua avenida aqui de casa que as vezes tem uns barulhos eu tenho que ficar fazendo corte editando tem a rua avenida e tinha vamos dizer o muro que divide para avenida o muro que divide para minha casa eu fiquei aqui nesse cantinho que era escondido e tinha uma goiabeira que até hoje ainda existe essa goiabeira eu fiquei ali atrás da goiabeira sentei no chão peguei a caixa de fósforo a caixa do palito mágico peguei a caixa de fósforo tinha uns matinhos eu fiquei ali escondidinha e eu encontrei um pedaço de papelão e eu digo é aqui porque eu me lembrei porque toda vez quando era época de mina o meu avô que era esse da feira que eu também contei para vocês meu avô materno ele tinha coisa de fazer fogueira de São João então eu lembrava daquilo eu digo vou fazer uma fogueira de São João com esse palito mágico não sei o que eu peguei a caixa de papelão numa mão e o fósforo aí tá eu peguei risquei a primeira fósforo saiu fogo aí eu poxa legal aí eu fui na direção do papelão quando eu ia na direção do papelão era como se algo assoprasse aí eu fiz isso creio eu que eu fiz isso com cinco ou quatro a cinco fósforos toda vez eu acendia porque a gente fica tentando porque eu via minha avó fazer aí quando eu acendia eu ia na direção do papelão pegava o papelão trazia para a direção do fósforo é como se alguém fizesse assim a sua praça aí eu tentei isso como eu falei para vocês umas quatro ou cinco vezes e eu não consegui e quando eu já ia para o próximo a minha avó me chama Camila aí me chamou aí eu e agora aí eu peguei coloquei no meu bolso e eu fiquei com medo porque eu pensei que ela fosse brigar comigo só que eu acho que foi algo que aconteceu não sei se ela ia sair eu sei que ela nem se tocou que o fósforo não estava em cima da mesa ou então ela talvez tivesse pensado que estava ali mas não estava e o que é que eu fiz eu peguei quando ela não viu eu coloquei em cima da mesa e vim para cá para casa para a minha casa que eu morava e agora atualmente moro ainda ao lado então eu posso dizer para vocês que eu acho que não era vento não posso afirmar mas eu consegui acender ele acendia ele ficava aceso era o tempo que eu pegava a caixa de papelão quando eu aproximava algo assoprava como eu disse para vocês entre 4 e 5 fósforos eu consegui vamos dizer assim eu consegui acender mas eu não consegui colocar fogo naquele papelão bem se esse ser se essa proteção que eu não sei se foi o vento mas eu acredito que não seria muita coincidência porque não estava pelo menos que eu me lembre não estava ventando e eu estava ali no meu cantinho e consegui acender porque eu acho que se estivesse ventando eu não conseguiria nem acender porque não iria acender e ia apagar e eu tentei 4 ou 5 vezes e ele acendeu e na hora que eu trouxe o papelão aquilo apagou se isso não tivesse acontecido eu teria provocado um incêndio e eu como eu estava ali naquele cantinho encurralada eu não ia saber eu acho o que fazer eu teria morrido então teria me queimado porque como eu falei para vocês tinha uma árvore tinha grama eu me escondi no meio dos matinhos das gramas ali para ninguém me ver tinha aqueles arbustos tinha um pezinho um pé de cidreira tinha um pé de alfavaca que é uma ervinha tudo ali próximo eu estava ali escondida então é por isso que eu digo eu acho que nesse momento tinha um anjinho da guarda do meu lado teve uma intervenção sobrenatural porque se eu tivesse riscado aquele papelão claro eu ia ficar feliz da vida porque eu tinha feito uma mágica porque eu tinha construído uma fogueira sabe como é que é a ideia de criança e eu não teria como conseguir controlar até porque a minha avó não sabia que eu estava ali então quando já tivesse o fogo o fogo já estaria alto e eu posso dizer que naquele dia eu acredito eu vou dizer 99% que ali eu também tive uma intervenção sobrenatural e já deixo um recado a todos os adultos coloquem fogo essas coisas distante das crianças porque como eu disse para vocês eu achava que um palito mágico eu queria fazer aquela mágica e eu poderia ter me machucado e muito ou poderia também não estar aqui como eu falei no início bem pessoal vocês vivenciaram algo assim uma intervenção sobrenatural um anjinho da guarda alguém ou alguma pessoa que vocês conhecem que foi lá e esse ser sobrenatural um anjinho da guarda esteve lá e protegeu deixa aqui nos comentários iniciando com a hashtag anjo e bem eu fiquei muito feliz em compartilhar essas histórias com vocês essas experiências que eu vivenci e essa era uma que eu queria compartilhar essas duas porque a gente lembra sempre do lado sobrenatural de coisas ruins é porque eu vi um ser das sombras eu vi um vulto algo me machucou sei lá coisas ruins mas também tem coisas boas como eu já contei do amor além da vida dos meus avós quem não viu no mês de junho especial dos namorados e agora essa dos protetores bem espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deem um like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desses de experiência sobrenatural existe de lendas de mistérios objetos amaldiçoados ufologia livros e filmes fenômenos paranormais e muitas outras playlists e já digo logo se você já se inscrever seja muito bem-vindo à família aqui do canal e também não esquecendo não posso esquecer disso já que é uma playlist de experiência sobrenatural se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos então muito obrigada por assistir e desejo a todos um feliz natal e um ótimo ano que está por vir e que a gente continue junto no próximo ano tá bom? então até o próximo vídeo de experiência sobrenatural aqui no canal beijo tchau e um feliz natal tchau tchau